No vídeo de hoje eu vou te mostrar três fundos imobiliários que estão pagando dividendos absurdos agora em agosto de 2023. E é mais do que isso, eu vou te mostrar como é que a gente faz aqui no Clube do Valor pra selecionar os fundos imobiliários das carteiras de todos os clientes que a gente dá aconselhamento aqui. Inclusive pra minha carteira também. E antes da gente começar o conteúdo, me conta aqui embaixo. Qual é o fundo imobiliário que você tem queridinho que você não vende por nada assim na tua carteira? Fundos imobiliários são sem dúvida a classe de investimentos mais tranquila pra quem quer começar na renda variável e quem quer receber aquele dividendo ali todo mês. Porque pô, depois que você começa a investir, todo dia 10, dia 15 ali do mês mais ou menos começam a chegar aquelas mensagens no teu celular, no teu computador dizendo ei, tem dividendos na conta, tem dinheiro sendo recebido por você. E isso traz uma tranquilidade muito grande, todo investidor gosta dessa sensação. É o que eu chamo de efeito dopamina do investimento em dividendos. Toda mensagem que você recebe de dinheiro recebido por você na conta te gera uma sensação de prazer no teu cérebro que te dá mais vontade e mais disciplina pra você continuar investindo e recebendo cada vez mais dividendos. Isso gera uma bola de neve positiva de tranquilidade na tua vida. Inclusive é por isso que um dos seguidores aqui do canal falou Putz, ótimas dicas Felipe, gosto muito de fundos imobiliários, quem não gosta? É justamente por essa sensação de todo mês estar ali seu dividendo na conta. Eu tô até num ambiente de mais tranquilidade pra falar isso pra vocês hoje. Só que depois disso vem uma dúvida muito comum dos investidores. Beleza Felipe, mas quantos reais do meu patrimônio eu vou investir em fundos imobiliários? Quando saber se eu devo comprar ou vender fundos imobiliários? E bom, isso aí vai depender da tua estratégia de carteira aqui no Clube do Valor pra os mais de 1.500 clientes de consultoria que a gente tem tomando mais de 1 bilhão de reais em consultoria aqui. Pra quem é mais conservador, a gente tem a alocação chamada de modelo equilibrado que dentro da carteira desse investidor vai ter 15% ali de tudo que é de fundos imobiliários. Então se o cara tem 1 milhão, 150 mil vão ser fundos imobiliários. O cara tem 2 milhões, 300 mil vão ser de fundos imobiliários. Por aí vai. Já pra um investor que é mais arrojado, o máximo que a gente aconselha é que 1 terço ali da carteira dele seja de fundos imobiliários, 33,3%. Depois que você tem uma estratégia muito bem desenhada, fica muito mais fácil saber a hora de comprar ou vender fundos imobiliários. Inclusive, se você quiser conhecer no detalhe os nossos serviços de consultoria aqui no Clube do Valor, você pode acessar o site aqui, clubedovalor.com.br. E tanto ser atendido por um dos nossos especialistas, como conhecer as nossas diversas soluções aqui, tanto de aconselhamento quanto de educação financeira. Um pouco de quem somos nós e um pouco da nossa história também. Então eu vou deixar o link do site do Clube do Valor aqui pra você ter acesso. O primeiro link da descrição desse vídeo, clica lá e vai conhecer. Dito isso, depois de desenhar a tua estratégia de carteira de investimentos, não tem mais certo ou errado. Cada um tem seu perfil. E agora, vamos mostrar os três fundos imobiliários que estão nesse mês dentro da nossa estratégia de seleção. E o primeiro deles já é polêmico pra caramba. O fundo HCTR Hectare CE. Basicamente, o que ele faz é pegar o dinheiro dos cotistas, emprestar pra empresas construírem empreendimentos imobiliários. E aí, desses empréstimos, ele ganha juros em cima disso e paga os investidores do fundo. Quando a gente olha pra carteira do fundo, a gente vê 81% do dinheiro alocado em CRIs. E como esse fundo é um pouco mais arrojado no mercado, ele investe em vários empreendimentos imobiliários que ainda estão em fase de construção e de venda. É isso que mostra esses dois gráficos que estão aí na tela pra vocês. Onde, por exemplo, a gente vê que 3% dos CRIs do fundo ainda estão em faixa de obras que não passaram nem da metade, em até 50%. Além disso, outros 5% da carteira do fundo tá alocado em empreendimentos imobiliários que não venderam nem metade dos seus apartamentos ou casas ainda. E esses empreendimentos que ainda estão sendo construídos e ainda vão ser vendidos, não geram aluguel. Consequentemente, não pagam dividendos pro fundo. Isso baixa um pouco a rentabilidade. De toda forma, esse é um fundo aqui que tem um indexador principalmente de 90% da carteira alocado em IPCA mais 10,7% de retorno. E quando a gente olha pra uma taxa como essa a gente vê que, por exemplo, um tesouro IPCA da vida que paga IPCA mais 5, IPCA mais 6 é muito distante dessa taxa. O que mostra pra gente que sim, esse é um fundo um pouco mais arrojado também, por isso, o retorno é muito maior. Esse fundo tem empreendimentos espalhados pelo Brasil todo como mostra essa figura. E nos últimos 12 meses, se a gente for olhar a queda na cotação já foi de mais de 50%. E mesmo se a gente considera o reinvestimento dos dividendos essa queda vai ainda pra 42% em 12 meses. A única forma de a gente ver isso um pouco mais aliviado é se a gente coloca num prazo mais longo desde outubro de 2018, que é quando o fundo surgiu essa linha laranja mostra a rentabilidade do fundo mais o reinvestimento dos dividendos e aí sim, o fundo bate com muita sobra o CDI aqui no Brasil. Olhando pro pagamento de dividendos ali do fundo desde 2019, o que a gente vê é que nos últimos meses o fundo tá com a menor cotação de pagamento de dividendos da história dele. Principalmente por causa das inadimplências que esse fundo vem sofrendo nos CRIs. Eu sei que tem muita gente aí pensando, putz Felipe, mas o HCTR é um fundo arrojado pra caramba, teve muita dificuldade um monte de notícia ruim, como é que tu tá falando sobre ele? E de fato, se a gente for olhar a carteira aqui do HCTR o que a gente vê é que de todos os CRIs da carteira do fundo vários deles estão com essas bolinhas vermelhas aqui. Isso quer dizer que esses CRIs específicos ainda não pagaram o que eles devem, o aluguel ali pro hectare. E isso começa a baixar o dividendo do cotista. Além deles, existem várias outras bolinhas amarelas aqui. Esses amarelos ainda estão em negociação pra ver o que vai ser feito. Não sabem se eles vão conseguir pagar ou não. Somente quem tá com a bolinha verde, uma flechinha branca dentro é quem tá adimplente de verdade, quem conseguiu pagar aquelas mensalidades como CRIs. E quem tá somente bolinha verde são adimplentes com waiver. Essa definição é pra quando um fundo de CRIs fica sem receber os aluguéis de CRIs que ele tem na carteira. E o que a gestora do fundo começa a fazer, na verdade, é flexibilizar o pagamento desses aluguéis por CRIs. Então ele chega lá pra cada uma das empresas CRIs e fala olha só, eu vou te dar uma flexibilidade aqui. Vou te dar mais prazo, vou aliviar um pouco essa tua parcela pra tu me pagar depois. Como é que você pode me pagar? Mas isso tudo, normalmente, tem uma consequência de baixar o aluguel do fundo mês a mês. E é justamente por isso que a gente vê a menor cotação de dividendos do fundo da história. E aí você vai me perguntar, Putz, Felipe, então por que é que tu tá falando do HCTR que tá dentro da tua estratégia de fundo imobiliário? Porque ele tá atualmente com uma mediana de dividend yield de 1,09% ao mês e ele tá com preço sobre valor patrimonial de 0,52%. Mostrando um desconto de 48% do valor justo dele. E é por isso que fica a pergunta. Será que mesmo com um fundo muito arrojado, como o que a gente tá falando, um desconto de 48% sobre o valor justo não faz sentido de pensar em investir num fundo como esse? Afinal, ele tá muito abaixo do que ele realmente vale. E principalmente, quando a gente vai olhar pra um estudo emitido pelo próprio HCTR, onde ele pegou todos os ativos que são high yield no mundo todo, ou seja, que tem um pouco mais de risco e volatilidade envolvido. E historicamente falando, nos últimos 23 anos, esses ativos tendem a rentabilizar mais do que ativos que não são high yield. E segundo o HCTR, isso serviria pra fundos imobiliários também. Por mais que, em momentos de crise de mercado, exista muita mais volatilidade nesses ativos que tem mais risco. E recentemente, aqui no time do Cubo Valor, a gente também foi olhar pro mercado de fundos imobiliários e entender se fundos baratos tendem a performar melhor do que a média. O que a gente descobriu é que os fundos com preço sobre valor patrimonial baixo, mostrado pela linha azul desse gráfico aqui, eles tendem a dar um retorno maior nos 12 meses à frente do preço baixo. Por exemplo, aqui em 2016, o que a gente via era a média de preço sobre valor patrimonial do mercado de fundos imobiliários muito próximo a 0,7, ou seja, 30% de desconto no mercado. E depois disso, o desempenho de 12 meses à frente daqueles fundos foi observado de mais ou menos 40% de rentabilidade pra quem comprou nesse momento de mercado barato. O contrário também se mostra a verdade. Normalmente, quando os fundos estão com um valor caro no mercado, a exemplo do pré-pandemia aqui de 2020, onde a gente via um preço sobre valor patrimonial de 1,2, ou seja, 20% acima do preço justo, os 12 meses à frente, o que a gente viu foi uma queda em média de 10% do mercado de fundo imobiliário como um todo pra quem comprou fundos imobiliários nesse momento aqui, os fundos mais caros. Ou seja, a tendência é que fundos baratos que pagam bons dividendos tendem a ter uma rentabilidade maior nos 12, 36 meses pra frente. E foi pensando nisso que a gente encontrou o segundo fundo imobiliário aqui do vídeo, que é o Habit 11. Mais um fundo focado em CRI aqui, onde quase 90% da carteira dele tá em ativo de CRI. Ele tá espalhado simplesmente pelo Brasil inteiro, muito pulverizado em todas as regiões do Brasil. Esse fundo aqui, ele carrega três estratégias na carteira. A principal estratégia é a CORE, que tá com quase 80% ali do dinheiro do fundo, onde ele basicamente investe em CRIs pulverizados no mercado. Muito focado em receber o dividendo, o aluguel desses CRIs pra pagar ali dividendos aos cotistas do fundo. Nisso, eles separam em loteamentos, mudo propriedades, incorporações verticais e por aí vai. A segunda estratégia do fundo é a que eles chamam de tática, onde eles buscam oportunidade no mercado. Basicamente o que a gente tá falando aqui, comprar um fundo imobiliário mais barato pra depois vender mais caro. E por último, a terceira estratégia do fundo é a estratégia de liquidez, onde ele mantém o dinheiro em caixa ali, rendendo CDI, pra quando ele vê uma oportunidade no mercado, ele ir lá e ter dinheiro pra fazer. A gente vai olhar pros indexadores desse fundo, o que a gente vê é basicamente ali 75% da carteira do fundo alocado em inflação IPCA e com uma média de rentabilidade de IPCA mais 10,6%, como mostra essa figura. O destaque do relatório ali do fundo foi mostrando o dividend yield do último ano ali do fundo, passando de 18% de retorno ali pro investidor. Quando a gente olha pra cotação do fundo nos últimos 12 meses, a queda foi de quase 4%. E se a gente coloca o reinvestimento dos dividendos, essa queda vira, na verdade, uma alta de 12%. E por que é que eu tô falando do Habit 11? Porque ele tá com uma mediana de dividend yield mensal de 1,31%, pagando um dividendo absurdo. E mesmo assim, ele tá com preço sob valor patrimonial de 0,97%, mostrando que existe um desconto ainda de 3% sobre a cota. E aí fica a pergunta. Felipe, por que é que a média de dividend yield e o preço sob valor patrimonial são importantes pra tu compor uma estratégia e escolher os fundos ali, já que existem centenas de fundos imobiliários no mercado? É justamente por isso que a gente criou a estratégia S-Rank, onde a gente seleciona os 15 fundos imobiliários que estão, ao mesmo tempo, baratos e pagando bons dividendos no mercado. E investir com essa estratégia aqui deu um retorno muito alto, onde a gente conseguiu bater, inclusive, o IFIX e o Ibovespa, índice de ações do Brasil também. Eu não vou te falar mais detalhes da estratégia porque tem um e-book separado que a nossa equipe escreveu te explicando como é que a gente criou a estratégia S-Rank e te mostrando ainda 7 fundos imobiliários que estão atualmente dentro dos 15 mais bem ranqueados do Brasil de forma gratuita pra você ter acesso nesse PDF. Tudo que você precisa fazer é descer essa tela aqui, clicar no link que tá aqui na descrição desse vídeo. Você vai baixar no seu celular, no seu computador. E é justamente pensando que Ah, Felipe, a estratégia S-Rank às vezes tem uns fundos imobiliários mais arrojados, que nem o HCTR que você falou nesse vídeo aqui. Sim, é verdade. E não é fácil não você tá com um fundo imobiliário que vai caindo ao longo do tempo por mais que você confie e saiba que a estratégia funciona. É o caso do Alan aqui que falou que tinha tanto o HCTR quanto o DEVA em 2023 que foi sofrido ver eles caindo mas ele tá ali confiando na estratégia. E é justamente por isso que ao comprar 15 fundos imobiliários diferentes dentro de uma estratégia de fundos imobiliários você fica muito mais bem diversificado. E afinal de contas, se um deles cai você não tem um impacto muito forte na tua carteira uma vez que, como a gente viu no começo do vídeo você não tá investindo só em fundos imobiliários. A tua carteira vai ter renda fixa, vai ter ações no Brasil vai ter ações internacionais também. E é justamente com toda essa estratégia que o terceiro fundo imobiliário entra na lista de hoje. Esse aqui é mais um fundo de CRI que tem a maioria do seu fluxo mensal ali vindo das carteiras de CRI como essa figura mostra. Tá bem diversificado em segmentos da economia do Brasil sendo muito ali em logística e residencial e o resto espalhado entre shoppings, varejo e outros. Olhando pra localidade esse fundo tá praticamente 90% no sudeste e os indexadores da carteira mostram praticamente 75% com a rentabilidade de IPCA mais 7%. E aí aqui a gente já vê a diferença. Esse fundo paga IPCA mais 7% no indexador enquanto que o HCTR pagava mais de IPCA mais 10% mostrando uma diferença de um fundo mais arrojado pra um fundo um pouquinho mais conservador. E aí olhando pros últimos 12 meses a cotação desse fundo ela mostra isso nessa anomalia que você tá vendo ali no Google. Como se fosse uma queda de 90%. Sendo que o resultado correto pra esse fundo é uma alta de 19% no último ano nos últimos 12 meses ali. Esse que era o fundo antigo chamado de FEX C11 no mercado que teve uma dobra no número de cotistas desde janeiro de 2023 tudo porque ele realizou um desdobramento de cotas onde ele negociava cada cota a 80 reais e hoje ele negocia mais ou menos 8. Na verdade o que ele tinha era uma cota de 80 reais que ele transformou em 10 cotas de 8 reais deixando somente o valor da cota mais acessível pra quem quer comprar, quem quer começar. Sabendo que isso não muda absolutamente nada na sua vida nem na sua estratégia como investidor esse fundo tá dentro da estratégia porque ele tá atualmente com uma mediana de dividend yield mensal de 1,15% e um preço sobre o valor patrimonial de 0,91%. Eu tô falando aqui do fundo BTCI11 o BTG Pactual Crédito Imobiliário. E aí eu te pergunto você tem algum desses fundos imobiliários aqui citados no vídeo hoje? Comenta aqui comigo se teve alguma informação que fez sentido deixa o like aqui se inscreve no canal Seu Dividendo eu vou estar te esperando aqui no próximo vídeo.